Para pra pensar um pouco mais, para pra pensar um pouco mais, para pra pensar um pouco mais, a natureza já não aguenta mais. Fazer um seminário é muito importante, porque seminário é sementeira, então vai gerar sementes, conhecimento crítico, aumentar nosso compromisso, porque nós já passamos do sinal amarelo em situação. E como mineiros, nascido no interior, mas já morando há 22 anos aqui em Belo Horizonte, eu quero partilhar com vocês aqui alguns pontos. Primeiro ponto, o intubo que não é água versus mineração, é o contrário, é mineração versus água. A água está sendo vitimizada, violentada pela mineração, a mineração que está atacando. Terceiro ponto, eu sinto que nós temos que acalentar e cultivar a seguinte utopia. superarmos a sociedade capitalista, o sistema do capital e conclamarmos o máximo da população para marcharmos rumo à construção de uma sociedade do bem viver e do bem conviver. Isso é o que passa pela assimilação de um estilo de vida simples e austero. Isso é o holofote, a luz, o farol que eu sinto, sem o qual nós vamos estar enxugando gelo. Não tem como a gente evitar o colapso das condições hídricas de BH e região metropolitana se continuarmos no atual nível de progresso econômico, de gastança de água e de tantas outras irresponsabilidades. E aí nós temos muito o que aprender com os polos tradicionais, entre os quais estão os nossos parentes indígenas, que não veem a água apenas como recurso hídrico. Eu, Frei Gilbando, fico muito indignado quando ouço militantes socioambientais se referindo à água como recurso hídrico. Isso é conversa economicista. A água é muito mais do que recurso econômico. A água é fonte de vida. A água, nós temos que observar, para comer, sair da dimensão espiritual, mística e biológica da água. A água é fonte de vida. O Espírito de Deus está nas águas. Permeia e perpassa as águas. Isso eu acho que é importante a gente considerar também, porque senão a gente recai no que os capitalistas querem, que é reduzir tudo à mercadoria. Outro ponto que eu considero imprescindível. É nós caracterizarmos o atual modelo econômico, essa guerra que as grandes mineradoras, em conjunto com o Estado, classe dominante e os omissos, os coliventes, estão fazendo contra a mãe terra, contra a irmã água, contra os povos, contra toda a biodiversidade. Esse projeto que está em curso é um projeto idolátrico, satânico, diabólico. Não me refiro ao satanás ou ao diabo abstrato assim, não. Mas são projetos que estruturalmente matam a vida. Eu acho que nós só teremos, só evitaremos também o colapso, se a gente levar muito a sério a história de Belo Horizonte. E aí, nos 22 anos, vivendo, morando em Belo Horizonte, atualmente em Minas Gerais, eu já aprendi várias coisas, queria rapidamente fazer menção a algumas aqui. Primeiro, que aqui foi escolhido para ser a nova capital de Belo Horizonte por causa de condições de mananciais que davam para abastecer uma cidade até 3 milhões de pessoas. Recordar que, em 1956, quando era prefeito aqui, um camarada chamado Celso de Mello, o governador desapropriou lá no território de Nova Lima, os mananciais de Caponchaveus, quatro lá, e passou a propriedade para a prefeitura de Belo Horizonte para ajudar a garantir o abastecimento público de Belo Horizonte. Mas, quando era PMDB no governo, Itamar Franco e tal, e na prefeitura era Patrúzio Ananias, depois de Sérgio Castro, a mineradora Vale e a MBR não teve êxito na insistência em implantar a mina Caponchaveus. Mas, infelizmente, o ex-prefeito Fernando Pimentel, após uma avalanche de chuva que matou nove pessoas na peramba aí, a mineradora Vale também chegou com um cheque de um milhão e meio de reais, e no dia seguinte o ex-prefeito Fernando Pimentel autorizou fazer a estrada lá na 040 para dar acesso aos mananciais lá. Então, sacrificou mais ainda as condições dos quatro mananciais de Caponchaveus, responsável por 10% do abastecimento de água de Belo Horizonte. recordar também que a primeira CPI que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 1965 foi sobre mineração na Serra do Curral, que comeu quase os dois quilômetros da serra. Belo Horizonte é uma das nove capitais que tinha um clima temperado e tudo. Então, nós temos que reconhecer que já foi pisoteado, pisando, pisando as condições de abastecimento aqui há muito tempo. Recordar também que foi até criada uma lei, a lei 10.000, me parece, 847, que diz que em torno de abastecimentos, mananciais de abastecimento público, não pode ter mineração. recordar também que há 15 anos atrás, 2004, era a campanha da fraternidade sobre a água e fizemos uma grande luta tentando impedir a instalação da mira Caponchaveus, mas abriu-se a mineração. Mas seis anos depois, uma das ações populares que nós entramos, o Poder Justiça Federal disse, é, de fato, vai acabar com os mananciais. Depois, eu lembro também, a gente deve fortalecer cada vez mais a nossa luta para evitarmos o colapso de água em Belo Horizonte, região metropolitana, não apenas nos movendo pela necessidade, pelo risco e pela sede que se avizinha, mas devemos lutar aguerridamente cada vez mais por amor, por paixão, por encantamento, por entusiasmo, a vida das pessoas que vivem e das próximas gerações. Também, né? Quero lembrar aqui também uma outra estupidez. Eu tive a alegria de viver quatro anos e meio na capital de São Paulo, de 89 a 93, e lá, na capital de São Paulo, foi aprovado na Câmara Municipal e sancionado pela ex-prefeita Luiz Herodina, dois sistemas de captação de água para o município. Um, lá do Sabesp, no caso aqui, a Copasa, e o outro, a Prefeitura de São Paulo está obrigada a subsidiar, para ajudar, fomentar, para que as famílias, para que o número maior de casas e de residências e apartamentos e prédios, etc., façam também captação de água da chuva. Isso parece que não está ainda instalado em Belo Horizonte. É uma sugestão que eu deixo aqui. Eu vejo que a gente deve fortalecer. A luta é muito séria. A questão não é só a gente falar os melhores documentos e entregar para autoridades que estão em colunio com o poder do capital. Nós temos que acreditar que nós estamos numa luta de classes. É ilusão pensar que quem está lá no poder, da política, em colunio com o grande poder do capital, vai fazer licenciamento. Então, nós temos que continuar inflamando uma grande rebelião popular para realmente a gente sepultar a flexibilização ambiental que aconteceu nos últimos quatro anos aqui. Essa outra volta covardia também, que a gente não pode adorar a pílula e se reconhecer. A Teca nos informa que são mais de 300 grandes projetos minerários aprovados nos últimos quatro anos. Temos que bater na teca. A gente precisa frear o progresso. Esse progresso capitalista e idolato é progresso só para os grandes acionistas e miséria para tanto. E foi bom ouvir os companheiros aqui lá de Rapós, porque muita gente pensa, ah, o problema é só o Rapós, a Nova Lima e tudo. Mas, quando nós estávamos na luta para defender Capão Xavier, fizemos várias excursões ali em cima da Serra do Burral, ali onde tem lá a cratera de Águas Claras, que foi motivo da CPI. Vereadores, eu já ouvi de vários geólogos dizendo que essa cratera, essa barragem de Águas Claras também é um perigo. Porque ela está a mais de, sei lá, 400, 500 metros de lâmina de água. A Serra do Burral ali é apenas uma casca. E já ouvi geólogos dizendo assim, que foi o Frei Gilbander, continuando esse acúmulo de água, nessa barragem de Águas Claras, a Serra do Burral só uma casca. Existe sim a possibilidade de romper essa casca aí e o Tutsiname, com essa montanha de água de que é mais um quilômetro de largura, passar por cima de todo Mangabeiras ali, Parque do Senhor e tal, chegar para aqui abaixo, arrebentando, descendo junto com a Fospena aí e sepultar a metade de Belo Horizonte. Então a situação é muito séria. Conte com o Frei Gilbander e com a Comissão Pastoral da Terra nessa luta. Um abraço. Nosso planeta está gritando por socorro A terra mãe sofre com tamanha dor A natureza geme com a destruição A humanidade não entende este clamor Muita beleza do universo foi embora O mundo poluído é quem a expulsou O apuro que existia é pouco agora Morpado disso é o homem e o capitão Um abraço. Legenda Adriana Zanotto